Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série The Digimon Survive para o episódio de número 18 e bem Parte norte do castelo, vamos lá então Parece que a gente achou outro corredor, e ainda nem sinal daqueles caras Acho que eles foram por aqui, vamos dar uma olhada? É, pode ser Saque, canto, janela Ok, câmera O que temos aqui? Cristal anti-vento Ok Vamos interagir então com a Saki O que será que tem nessa caixa? Ah, desculpa Bom, a gente conseguiu chegar aqui sem ninguém perceber Agora sim a gente vai encontrar eles Hehehehe Shooji Temos o Kaito ainda para, né, bagunçar as coisas Ah, no caso não tem ninguém Uh, tem Anjomon para a gente enfrentar, olha só que da hora Tem ninguém, cara Como assim Parece mais um corredor novo Todos os corredores são tão parecidos que acho que estou começando a me perder Tomara que seja o último Vamos lá, a gente tem que achar as carinhas Pilar, janela Janela É só uma janela normal Tá embaçado, mas dá pra ver lá fora Certo, acho que já sei onde a gente tá Ah Really? Ah, que sem graça Hã? Acho que vi um puxador aqui É mesmo? Espera, é uma porta? Quase não percebi por causa da sombra dessa coluna Você acha que é aqui? É, com certeza Então vamos entrar Então é literalmente quatro corredores e a porta era no meio Ok Ok Sim, dos monstros que atacaram a gente finalmente achamos um tipo de esconderijo É isso que a gente espera, né? É Acho que... É? Será que você era Miu? É? É isso aí! Eu falei porra! Eu não me lembro. Eu não acho que não há outros. Eu também pensei que era um pouco estranho. Sim, eu também. Quando a Miu falou que era uma mulher... O que foi? Sim. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Todos eles me lembraram. Claro! Eu também me lembro. Não, eu nunca me lembro. Se você não me lembra, não era uma mulher que eu não sabia. Eu também acho que o Xuxi não fazia ideia. Espera! O que foi que você entrou? Miu! Eu estava feliz! Eu estava feliz! Eu estava feliz! Eu estava feliz! Eu realmente... Eu estava feliz! 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 Não há um. Não há todos, não há todos. M... todos... Talvez, você que tal... Talvez... 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 Talvez todos... Os seus filhos... Ah... Chacomon é o outro. Nos seus filhos... O que... Bem... Hum... Então... Chacomon é diferente, né? Néé, Chacomon? Oi, meu irmão! Olá, meu irmão! Né? 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 Chacomon é a principal avó. Hum... É mesmo? Né? Você... Não é isso, né? Não é isso, né? Hum... Não... Não é isso. É isso. É isso, cara. É isso, cara. Não é isso, cara. É um problema. Não é isso. Não... É isso... É isso. Não é isso. Não quer que eu não conheço. Não quer que eu não conheço. O... É isso? O que é isso? Eu não tenho certeza de que eles possam ser capazes de desigualdade. Então, eu não tenho medo de se preocupar. Eu não tenho certeza de que vocês estão juntos. Eu não tenho certeza de que vocês possam se preocupar. Uau... O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer? E aí Miu O que aconteceu com esse homem? É isso aí Se você faz, você sempre está pegando Mas não é claro que a minha irmã não é a cabeça Como o homem está fazendo, não é o que eu não sei O que eu tenho a ver Não sei como ele não pode ver E aí, como você vai fazer? Não sei se você está feliz, mas... Eu também estava pensando isso. A Kainzinha é a mesma coisa. Que... 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 Não tem nada de tempo. Porém, eles não tinham medo de ser um homem só. Aqui é um mundo危ない, não é? Eu acho que é uma coisa mais rápida, não é? Eu acho que é uma coisa mais rápida. Eu acho que é uma coisa mais rápida, né? Não, não é? E você acha que tem o que você tem o cachorra e o comply com a bagunça? E você quer ir a conta do que você tem? Não... É melhor para você ir a brincar com a minha amiga? Bem... Sobretudo... Estão esses dois aqui? Ouai... Porém, eu não sei que não sei... Você parece que você se para me encher, né? A gente tem que agir rápido Dar uma bronca nela como o sujo sugeriu Mostrar perigo como propôs a Oi Ou é melhor fazer como o Minoru E agradar ela como ela queira Eu acho que é alertar Do perigo Nesse ponto Se bem que Pra persuadir essa criança Acho que oferecer algo Essa criança é muito engraçada Você acha que sim, se você pode comer um banheiro Não há falta Se você quiser, se você quiser Você quiser um banheiro Se você quiser, se você quiser Se você quiser E você... Você quer que você quiser Então você quer que você tenha um alimento Sim, sim Você quer dizer o seu amigo Então, você quer dizer isso Você quer dizer isso Não quer que você comer um pacífico ou um suave E a suite Eu sou um bebê de açúcar. Cara, a gente tava quase convencendo ela E aí Nééé, Miu, então, o que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Sempre, sempre, sempre o meu irmão está me preocupando. Muito bem. Eu quero estar em paz. Switch! ON! É? Não, 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 Miu, o meu irmão, não é? Você não tem que fazer isso? Você não tem que fazer isso, não é? Não, não é? Você não tem que morrer. Miu, você... O que você vai fazer? Você só vai ficar aqui. Ok. Vamos lá. Ah, eu realmente me desculpe. O que você está me desculpe? O... O que foi? O... O... Onei-chan. Eu me pegarei. O chão inteiro começou a se inclinar. Essa porta é algum tipo de armadilha? Quebra! incível! Ah! Ele... Não. Aceitou-se. Aqui? Onde está? Mi... todos estão sem, né? Mewki-chan e o Haru-kun? Aqui está, né? A minha irmã também. Está, né? Está bom. Estou sem, né? Todos estão aqui, né? Menos mal. Onde está? Por que tem este tipo? O mundo que não conhece, não é? Ou seja, se alguém está fazendo alguma coisa, não é estranho, né? Os monstros? Os monstros? Nós, por isso, vamos fazer este tipo incrível? O que é que você faz? O que é que você faz? Então... Eu... Eu não sei se você sabe que você tem como você, não é? O que é isso? O que é isso? E, por isso, não é tão grande, irmão de Kaito. Desculpe. Há uma razão para você. Qual é a razão? Há um pouco mais difícil. Por isso, eu prometi que o Kaito fez uma cara de frustrado quando fala do Mio. O que será que aconteceu? Mas acho melhor eu não meter. Bem, eles perderam os pais deles, né? Que ele falou que a Mio só tem a ele. O Kaito e o Mio já sabem algo, mas... Por isso, o que é que o Kaito fez um pouco mais difícil? É verdade? Eu só estou preocupada, mas... O Kaito fez um pouco mais difícil. O Kaito fez um pouco mais difícil. O Kaito fez um pouco mais difícil. Não, não. Não, não. Pode ter sido coisa da minha cabeça. É, não. Não foi, não. Primeiro, vamos pensar em que a gente vai sair daqui. Não precisa de ser calma e ficar em cima. Então, não há em que sair daqui. Vamos procurar todos. Entendi. Vamos procurar todos. Bora. Deve haver algum jeito de escaparmos. É melhor dar uma olhada. Cama, piso, pilar, parra, parede. Cama. É, parece que também não é isso. Parece que é só uma cama normal. É bem estragada. Ainda assim, só de ver... Já me dá sono. Você quer tirar um cochilo nisso? Acho que não é a melhor das ideias. Eu só falei que me dá sono, tá bom? É melhor... É, vamos. É melhor procurar em outro lugar. Piso. Parece que esse blog devia ser móvel, mas ele nem se mexe. Você acha que tem alguma sete? Vamos continuar procurando. É, deixa eu ver se acho alguma coisa aqui também. Boa ideia. Nunca se sabe o que a gente pode encontrar. Tudo parece normal aqui. Não adianta. A gente nunca vai encontrar nenhuma pista de como sair daqui. Não se deixa bater. Vamos manter a calma e continuar procurando. Cala a boca. Isso não pode ser verdade. Preciso achar uma saída. Preciso tirar todo mundo daqui agora. O Shuji parece que não está muito bem. Tenho pena do próprio Lopman também. Será que é porque nada está saindo como o Shuji queria? Parecia que ele finalmente estava começando a se acalmar antes. Mas acho que ele ainda está bastante apalado. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Olhae! O quê? O quê? Não é? Não é? E o que? É que eu estou com medo. É que eu estou com medo. A Arreta e a Miyuki estão com medo. Mas eu não vou ficar com medo. Porque eu estou com medo. E ae 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 ae. Eu também. Kaito, não se torna. Kaito não se torna. Kaito não se torna. Não se torna. Então, eu não vou fazer. Ae, eu também. Eu estou com medo de fazer com a sua senhora. Ah, que é? Quem é a senhora? Eu vou mostrar a minha figura. A gente não vai falar de um inimigo. Ah, é o Gigi Mom. Não se preocupe. Não, não, não. Eu não sou um inimigo, não, certo? O quê? Eu sou uma espécieira incrível! Quem é você? Ok, ok, você está acertando. O que é isso? Você vai me dar de novo prazer, certo? cuidado o que o que é oi ele ele soltou mesmo a gente quem esse velho o silha nada eu sei que era mas oi 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 a gente saiu da Você é um homem novo? Na verdade, isso é uma coisa que você quer. Hum? Você pode me acessar? O que? Você me disse. Você é um homem que não é tão fácil de me acessar. Suji, você não tem nada de dizer. É verdade. Você não me deu de ser um homem que me deu de ser um homem. O Shooji tem razão, a gente foi sim ganado pelo ar do Kenimon ontem e as consequências Foram terríveis Mas a gente precisa entrar na paranoia A gente não tem muita opção Pra poder sair Acho que a gente vai ter que confiar nele Mas pode ser uma armadilha Como o Juche disse Nesse caso vamos procurar a seda sozinhos Ou esperar a Mio ficar de bom humor Escolha Cara Mio Eu acho que o Juche É possível ir para o Juche T-Takuma? É tão fácil Não é fácil Mas Se você quiser Você pode me dar uma nota E 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 você pode me dar uma nota Não é uma nota Isso não é uma nota Não tem certeza de que não seja o que não é. É... Mas eu... 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 Eu também... Eu... Eu também... Eu também... Eu também... Eu também... Eu... Então... Eu então... Eu vou mostrar para fora... Então... Eu... Eu... Eu estou... Eu estou... Então... Eu vou te dizer para acontecer. É... Então... Eu estou... Eu estou fazendo... Eu estou a falar agora... Agora... Então, primeiro, o nome... Eu sou o Zizmon. Eu vou te perguntar, mas... Zizmon, por que eu trouxe para mim? Você também é o Miu do seu pai, não é? Eu, antes de começar, eu tenho um papel que se torne ao lado desse lado. Osa noような役割をしとっての 偉い人ってこと? いやいや 小さく弱き者たちが 幸せに暮らせるように 見守っておっただけじゃよ でも それならどうしてみゆちゃんが 女王様なんかに 遊園地にいた子たち みんなみゆのことを 怖い女王だって言ってたけど わしのもとにおったものたちは みんな純粋で 素直すぎるからの コロット 手玉に取られてしまった はい ルディブリアドス エレオ・ロナウディア ああ 何と言うか あのお天ば姫の相棒は なかなかに頭が切れるようで ガンセキの カタマリにされたフリをして そこから よみがえったフリなどを うまく演じて みんなはすっかり 魔法使いだと 信じ込んでおる ちょっと待って それってシャコモンが 貝殻を開けたり 閉じたりしただけじゃないの? 生き物を石にするって そういうことかよ バケモノの仕業ですらなかったのか そこまで単純なのか ここにいたモンスターたちは ジジモンは止めなかったの? もともとは あなたが面倒を見てた子たちなんでしょ なんだかんだと みんなが楽しそうにしておったから ええじゃろうと思っての これを機会に わしも隠居したんじゃ おいおい それがこんな事態になっちまってんだぜ 勘弁してほしいもんだよ なあカイト いや そこはむしろ こっちが謝らなきゃなんね 妹がとんだ迷惑をかけちまったみたいで すまなかった そう言われてしまうと わしもなんとも言えん気分になるの 気にする必要はねえよ いやいや 実を言うと わしも少し楽しかったものでの ああ 楽しかった? 何しろお天ぱひめは 掃除も整理整頓も なーもできるせい その分 わしは身の回りの世話を焼いておったんじゃよ だから なー てえ それ完全に世話焼きおじいちゃんじゃん ね 悪いが あいつは俺の妹だ だから 俺が何としてもここから それもどす そうじゃの わかっておる そこはおまえさんらに任せるから なんとかするんじゃろ へえ ここは わしもひとはだぬごうとかいうところじゃないの? だから こうして 外側で 案内してやってるじゃろ まあ そこはありがたいけどな は いいのよ いいのよ 俺が 俺が おまえさん Não é o que a gente chegar de lá? Você acha que o Digimon está tão longe até o céu? Não, não é nada mais. Mas eu não acho que eu vou chegar com ele. O que é isso? Se você for desligar esse caminho, você vai para a terra. Oi, você está tudo bem? Aoi que você está com medo? Não, não é nada. Eu só estou com um pouco. Então, eu vou me desculpar. É um pouco, é difícil. A minha irmã, você pode me desculpar. Bem... Este lugar é tão fácil. Se você não pode desculpar. O que é isso? Isso é muito longo? Na verdade... Neste mundo, não acontece apenas de acreditar nisso É uma coisa enorme É uma coisa que não tem um grande poder de um lugar E um lugar que você fez um lugar de um lugar Não é estranho, não é? É um lugar que você fez Talvez, talvez, aquele prédio também, ou seja? Não, 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 não tem um lugar de um lugar que você fez Não tem um lugar que você fez um lugar de um lugar Não tem nada nada O que é isso? O meu irmão... O meu irmão estava aqui quando existia no nosso país? Como? Qualquer um lugar? Qualquer um lugar de estes dias antes de não ser? Hum... O que é que a gente vai passar? Bom... ...não a ser essa história. A história é essa... Isso é um grande escala. O que é isso? O que é isso? Ele está dizendo que o criador deste mundo e o protetor dele são seres diferentes. Então, talvez não seja um deus, mas mesmo assim... Não sei se, mas não sei se, mas não sei. Eu acho que a gente não sabe o que a gente sabe. A gente não sabe o que a gente sabe. A Agumon está muito bem, né? É verdade. Eu não sei. A gente sabe que a gente sabe que a gente sabe que a gente sabe. É um pouco estranho. Por que? É? Se você perguntar, o que é isso? Acho que... É um pouco... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei dizer como... Não sei dizer como... Acho que... Acho que... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei... É isso. É melhor saber? Takuma... É ruim, mas agora... É bem rápido para o Miu. É... É bem... É bem... Desculpa, Kaito. Primeiro, Miu. É... 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 Mãe... Oho! Eu também... Eu também... Mãe... E aí... Como é que vai? Miu... Não tem nada... 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 Mas... Não tem nada... Como se você está dizendo... A gente vai discutir... Mas não tem nada... Não tem nada... A... É... A lei... O quê? Não tem nada... Mas... Ah, Miu que o botão da janela no botão da janela no botão da janela. Eu acho que tem que fazer isso. Então... Eu espero que vocês tenham honrado. Eu vou voltar para a cidade. Ei, meu irmão. O que é isso? Eu vou te ensinar. Depois... Miu Teu ka... Aire? Aitura... Kuaaii! Kuaaii! Miu no keai te ii te ii te ta kotach? Un? Oreo taši ka... Parumon to Patamon ja no? On? Oreo taši kao?! Memkljuššte so... P niyeš? O course, kad Ruediys k orku drugiler... Ooi,ka se marabela? Eh ja,ku navštia? Tu sway tak vijam? O que é isso? Muitos foram destruídos! Mas isso é... O que é isso? 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 Ah... Então... A gente tem que lutar contra ele? Eles têm que lutar contra o Miu. Então... So... É... É... Como você pode estar aqui... Nós somos... Vamos... Ah... M... M... Não tem... Não tem... Não, não tem... Eu vou continuar aqui... Só... Espera... Você pode ir de onde os meus inimigos? Um dos seus inimigos são... Eles são os inimigos... É isso... Então, se você tem um filho de um homem, você não pode ter um problema com os homens, mas você pode ir logo para os homens. Mas, se você tem que fazer alguma coisa, se você tem que fazer alguma coisa. Se você tem que confirmar os homens e os homens. Não, não, você tem que ser o Miu. E aí, isso é um merda, né? E agora? Agora é o pior momento pra gente se dividir. Pô, bora salvar a criança, né? Não tenho tempo pra refletir. Eu acho que o melhor provavelmente é dar prioridade a Mio, mas por outro lado, é muito perigoso ser sem saber onde o inimigo pode estar. Então é melhor a gente colher informações ou a gente prioriza nossa própria segurança? Ah, salvar a Mio. E aí, eu acho que o melhor para fazer a Mio é a救idação da Mio. Eu acho que não sei o que é isso, mas... Eu acho que se me derrubou. Se você derrubou, se você derrubou, a Mio não se derrubou. Então, eu acho que é mais tarde. Eu também sou a Takuma. Mas... Minoru, eu sei que você tem medo, mas você tem que me guardar. Agora o Minoru está chegando de verdade Takuma, Minoru, que é o Minoru Obrigado, Jijimon, muito obrigado De qualquer forma, nós vamos lá para o Miu O que é isso? O que é o Minoru? O Minoru, o Minoru Não precisa de preocupação, eu e a minha irmã também estamos indo para o mesmo tempo O que é isso? Hum, não é tão preocupado, eu vou agora! Então, vamos lá para o Miu Todos, não me desculpe, não me desculpe, me desculpe mais um pouco Ok Ei, Minoru! Você está bem? Yuka! Se você tem, lhe responde! Miu-chan, você não está aqui. O que é que está acontecendo? Ei, você aqui! Você não tem medo, mas você não tem medo. Viu, eu fico com aonde! Miu, você... O que você disse? Você disse? Você disse que... De onde você falou ele... Iguelta na casa... O que você disse, ele me escapa? Sim... Imei, eu sim! É assim, você diz. Você... É só que fará sair. Bem... Muito bom. Se você não tem nada, mas... Você não tem que pensar em uma decisão, não é? Mas não é... não é possível, não é possível. É assim mesmo... Não tem nada de nada, não tem nada de nada. Não tem nada de nada, não tem nada de nada. Bem, eu acho que eu acho que eu ainda estou aqui perto. Então, eu vou procurar em casa em casa? Você vai procurar os inimigos? Sim. Eu acho que o inimigo está muito difícil, mas... Eu não vou deixar o caminho para encontrar a Miu. Eu acho que eu não vou deixar isso. Eu não vou deixar isso. Eu já lembrei do meio dos inimigos. Eu vou encontrar a Miu. Eu também... Eu vou mostrar para você. Haru... Ah, Miyuki, eu vou te ajudar novamente, mas você vai fazer isso, certo? Sim, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Se não for, eu e o Takuma vão se proteger. Hagmo, obrigado. Então, todos, vamos lá! Ok Palmon, Patamon, Biomon Bem, clã Não tô parando o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei Aquele favorito pra ajudar na divulgação Comente aí embaixo o que você achou do vídeo Se você gostou, se você não gostou O que você não gostou Pra poder estar aí melhorando Para os próximos e se inscreva no canal Pra estar dando aquela força pra mim E estar recebendo as atualizações Na timeline do YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então galera, valeu, falou Fui